Hoje vamos de meu top speed Triumph Street Triple 765-2023 Super lançamento da marca, moto agora com 130 cavalos de potência Tanque 15 litros, como falei, cavalaria 123 foi para 130 e 8 kg de torque Transmissão 6 velocidades com quickshifter bidirecional Claro que a Moda S tem que ter seguro, segura com a nossa autorizada Suhai Você que é inscrito do canal ganha aquele super cupom de desconto para estar fazendo a cotação do seu seguro Só clicar no link na descrição do vídeo e utilizar o QR Code aí da tela Seguro está muito acessível e vale muito a pena Vou ligar ela aqui para vocês ouvirem o ronco Motorzinho 3 cilindros em linha Olha o painelzinho Muito girador esse motor Fiquem com algumas imagens E bora acelerar a máquina Na sequência, claro, aquele test ride completo Vamos ver o que eu consigo aqui Vou colocar a minha luva, né? Importante Bora lá Após a torre tem a reta principal Vamos ver o que eu consigo aqui 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 É isso aí galera A moto é muito forte Chega rápido Acima dos 230 como vocês viram Mas infelizmente Como é uma naked Não tem uma proteção aerodinâmica É considerável Então não dá pra acelerar mais que isso Com segurança Beleza? Mas a moto anda muito Acredito que ela deve dar uns 250 Fica uma dica pra você que pode acelerar Amortecedor de direção Se você anda de boa Pode ir tranquilo que vocês viram Que até os 230 Total estabilidade Moto espetacular Freio de primeira qualidade Total aderência com os pneus Super corsa Espetacular a moto Agora pra um test ride completo Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu!